Continuamos com notícias de música, desta vez um bocadinho mais pessoais. A Blitz juntou-se à SIC Radical e vão partilhar o concerto do Manuel Fúria e os Nófragos com vários convidados aos quais vocês poderão ter acesso. Sim, vão, olha, Ruto Pagal da Cunha, Samuel Lúria, Alex Alvateixeira, muita gente vai passar por lá, vai ser um concerto imperdível com toda a certeza. Pessoal, não se esqueçam que isto é uma parceria da Blitz com a SIC Radical. Nós vamos ter convites duplos para oferecer todos os dias. Até porque não há bilhetes, não se pode comprar bilhetes para isto. São mesmo exclusivamente oferecidos por nós, pela SIC Radical e pela Blitz. Portanto, fiquem atentos ao nosso Facebook e vão saber como podem ganhar. Passem por lá no final do programa, já lá vão estar algumas informações para o bilhete duplo que estamos a oferecer hoje, ok?